Mãe, vou gravar! Olá, desenvolvendo! Tudo bem com você? Desenvolvendo, no vídeo de hoje, para falar a verdade, vamos falar como vai ser o vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai ser curto, simples, objetivo. Não porque o assunto seja simples, não porque o assunto não seja importante, mas é que hoje eu gostaria de trazer um conteúdo. Sabe aquele conteúdo em que você fala assim? Nossa, aquele momento em que você fala assim, eu preciso saber o conceito, o significado dessa palavra urgentemente e você está afim de encontrar um vídeo bem objetivo? Então, esse será o vídeo de hoje. Vamos falar um pouco sobre senso comum, baseado no livro da Ana Bock, Psicologias. Deixa eu só fazer um parênteses, que semana passada eu estive com a Ana Bock. Ok, que foi numa palestra, foi num encontro em que a faculdade ofereceu para a gente, mas ainda assim, posso dizer que eu estive um pouquinho mais perto dela e foi assim, incrível. Ela é realmente uma pessoa, uma profissional maravilhosa. Bom, é isso, estou me sentindo? Sim, estou. Bom, agora sem mais delongas, e bora falar sobre o tema de hoje, bora discorrer sobre senso comum. Fran, solte a vinheta. Desenvolvendo o senso comum, o conhecimento do senso comum, ele é adquirido, ele é construído através da conversa com fulano, através das nossas experiências, através das nossas observações, através dos nossos certos e erros, enfim, e uma vez que esses conhecimentos são estabelecidos, eles são passados de geração em geração. Muitos dizem que esse conhecimento, conhecimento do senso comum, não vale para nada, uma vez que não são passados pelos métodos científicos. No entanto, eu preciso te dizer que não é bem assim. Os conhecimentos do senso comum, eles são muito útiles para a nossa vida, para a resolução dos nossos problemas diários, para a busca dos nossos sonhos, para a nossa sobrevivência. Vou dar um exemplo para vocês. Veja bem, você pode não saber profundamente da lei da gravidade. Ou melhor, você pode não saber desta lei, desconhecer totalmente. Mas você sabe que se você jogar um objeto da varanda, se você se jogar da varanda, você corre o risco do objeto que for jogado cair, machucar alguém ou quebrar. Você sabe que se você se jogar da varanda, você vai cair, você vai se machucar ou acontecer coisas piores. Então, você não sabe da lei da gravidade, mas você tem esse conhecimento. E esse conhecimento foi obtido no senso comum. Então, sim, o conhecimento do senso comum, ele é, sim, muito importante para a nossa vida. Desenvolvendo, vale destacar também que muitos conhecimentos que a gente tem hoje na comunidade científica, muitas pesquisas que a gente tem, foram frutos, uma vez, de um conhecimento que foi obtido no senso comum e que serviu de inspiração para um estudo mais aprofundado. Ana Bock diz que o conhecimento científico e o conhecimento do senso comum, eles se aproximam-se e se afastam-se. Se aproximam-se porque o conhecimento da ciência e o conhecimento do senso comum é baseado na realidade. E o conhecimento da ciência se afasta-se do senso comum porque ele observa, usa como base a realidade, abstrai essa realidade para compreendê-la. Então, o conhecimento da ciência, ele usa a realidade, transforma ela em um objeto de investigação. Já o senso comum, a base desse conhecimento é a realidade, é realmente aquilo que percebe, aquilo que vê, aquilo que sente. transformando-a muitas vezes em uma verdade absoluta em que em alguns momentos pode livrar o sujeito do perigo ou em outros momentos pode acontecer que a limitar o sujeito a conhecer outras verdades, a conhecer outras situações. Muitas vezes o senso comum também pode alimentar alguns preconceitos. Então, tem isso daí, tem esse balanço. Em alguns momentos são muito bons, muito úteis, né? Esses conhecimentos do senso comum nos livra do perigo e em outros momentos pode ter, transformar nessa barreira, né? Nesse obstáculo. Você talvez seja um estudante de psicologia psicologia e provavelmente já deve ter ouvido a seguinte frase, nossa, eu nem preciso ir à psicóloga, eu sou a minha própria psicóloga, a minha amiga já é minha psicóloga. E provavelmente essa frase, em algum nível, deve ter te provocado. Mas eu preciso te dizer que essa frase se refere à psicologia do senso comum e que não podemos ignorá-la, uma vez que esta psicologia ajuda o sujeito num controle, a ter um equilíbrio emocional, ajuda o sujeito a praticar, a ouvir as pessoas, a pensar antes de agir, enfim, ajuda em várias situações. No entanto, a psicologia científica não pode ser substituída de maneira alguma. É igual quando alguém se machuca. De primeiro momento, os cuidados básicos que circulam no senso comum podem ajudar esse sujeito no diminuir a dor, na cicatrização. No entanto, se houver algum tipo de complicação, a ida no médico será necessária e não poderá ser substituída de maneira alguma. Então, nada de ignorar, nada de diminuir a importância dos conhecimentos que circulam no senso comum. Pois foi através desses conhecimentos que a gente aprendeu a atravessar na rua, que a gente aprendeu o cuidado de atirar as coisas pela janela, o cuidado em não colocar a mão nas panelas que estão no fogo, o cuidado de ter um equilíbrio emocional antes de agir e assim por diante. Já pensou se todas as nossas dificuldades, se todos os nossos problemas que a gente tem no nosso dia a dia, antes de agir, antes de resolvê-los, a gente tivesse que consultar a comunidade científica, a gente tivesse que consultar os livros? Seria uma doideira, não seria? Então, é isso. Os conhecimentos que estão no senso comum são importantes. No entanto, alguns conhecimentos que circulam aí no senso comum precisam, sim, urgentemente de serem revistos, urgentemente de serem desconstruídos. Por isso, estamos aqui nos estudando, nos aprofundando em outras verdades, em outros conhecimentos, para que a gente possa auxiliar na desconstrução desses conhecimentos que circulam aí. E é isso, desenvolvendo. Eu espero muito que esse vídeo tenha contribuído de alguma maneira na sua vida. Se contribui ou não esqueça de praticar aquelas ações que, ó, me ajudam também, valorizam o meu trabalho. O que que é? O que que é? Curtir, comentar, compartilhar e se inscrever caso não seja inscrito. E é isso. Do mais, um beijo da Francieli Silva, uma estudante de psicologia.